CAPÍTULO 218, 4ª, 18 de janeiro Luísa não gosta da existência do androide. Antônio fala para Luísa que o Pinóquio é simpático e deixa a casa mais alegre. Cassie e Som discutem por espaço na sala de dança. Eugênia fica preocupada com o paradeiro da mãe biológica dos filhos. Tânia aborda Celeste na rua e diz que ficou preocupada com a relação delas. Celeste faz Tânia prometer não mentir nunca mais. Tânia promete, mas declara que Celeste precisa estar preparada para saber toda a verdade que ela faz como cobra. Otto conta para Luísa que ele e Poliana vão voltar para casa. Luísa fica triste. Pedro convida Iuna para o baile. Ela foge. Walt Disney e Violeta vigiam Poliana na escola. Tânia ajuda o CLL com doação de um valor altíssimo. Eugênia e Gleice agradecem Tânia, mas Dona Branca diz que é dinheiro sujo. Luísa se sente acolhida com a presença de Otto e Poliana e deseja que eles continuem morando em sua residência. Pedro questiona Iuna o motivo dela fugir quando ele a convidou para o baile. Ela disse que ficou com vergonha, mas aceita o convite. Chloe fica chateada pelo irmão convidar sua amiguinha para o baile. Walt Disney e Violeta comentam com Roger que Pinóquio está na casa da tia de Poliana. Escondido, Luca escuta Brenda falar para Raquel que Otto tem um projeto novo e que Jefferson será seu novo funcionário. Deixe seu gostei e se inscreva.